Fala galera da Live2, bem-vindo novamente ao Spring Web Flux Essentials e vamos dar a continuidade finalizando agora com o update. Bom, o update é parecido com o save, copie aqui, então agora é update, save updated anime and returns empty mono when successful. E aqui, update, save updated anime when successful. E agora nós temos aqui, nós vamos remover esse aqui, mas o update, que é esse cara aqui, nós vamos passar o animecreator.createValidAnime. Aí você tira esse aqui, porque ele vai retornar um mono empty. Só que se a gente executar agora, vai dar um erro, porque o animerepository.save tá pra ser com o createAnime.save. Então a gente precisa copiar isso aqui, como a gente tá passando um outro tipo de objeto, createValidAnime. E aqui, mono empty. Então, createValidAnime ou createValidAnime updatedAnime, tanto faz. CreateValidAnime. E aí, agora a gente copia esse aqui. Ó, testa, né, pra ver se tá funcionando. Legal, tá funcionando. E a gente precisa testar o erro agora, né. Vamos remover toda essa galera. Então, o update, ele vai retornar um mono error quando o anime não existe. Legal. Aí, a mesma coisa aqui. Retornar um mono error quando o empty mono é retornado. Ou seja, o update da mesma forma que o delete. Utiliza o findById. Então, nós vamos copiar esse cara aqui. Vamos adicionar aqui. Vamos manter o mesmo createValidAnime. A diferença é que agora nós temos aqui um ExpectErrorResponseStarsReception.class E aqui, nós vamos renomear para verify e vamos executar esse método. Beleza. Então, tudo funcionando. Vamos finalizar essa aula por aqui. Na próxima, nós continuamos. Eu vejo vocês lá. Até mais. Peraí que eu esqueci de uma parada aqui. Vamos só mover esse cara para cima. Porque eu movi no cara no curso em inglês. Remove aqui, remove aqui. Beleza. É isso que nós precisamos fazer. Agora sim, finalizo a aula. Tchau. 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 Tchau.